Estamos aqui na Folha de São Paulo discutindo um seminário agronegócio e sustentabilidade. É importante deixar claro para toda a sociedade o rumo que o estado do Mato Grosso do Sul tem tomado em relação à sua industrialização, em relação às suas práticas sustentáveis, como nós temos nos tornado protagonista de um exemplo bem sucedido em âmbito global. Se nós queremos exportar, se fazer presente nos mercados, a gente deve passar essa mensagem clara. O que foi construído no Mato Grosso do Sul ao longo dos últimos 30 anos em termos de desenvolvimento da agropecuária se transforma em industrialização e tem muito para mostrar para os outros países e para os mercados. Cada vez mais consciente, exigente em relação às suas práticas, nós vamos evoluindo e aprimorando para que a gente possa ter nos nossos biomas produção responsável com sustentabilidade e a gente tem muito para falar e mostrar nesse campo. Então é uma alegria poder estar aqui representando o nosso estado, levando essa mensagem e que a gente continue com essa tarefa de desenvolver o nosso Mato Grosso do Sul, incluindo a todos. Um grande abraço.